Boa tarde galera do mundo caipira Estou aqui no sítio Vou postar uns video Consertando a cerca Que os lagartos Estão atacando as galinhas Começou a mexer com ovo Matando os pintinhos Aí eu bolei uns ganchinhos Aí eu estou Arrumando a cerca Os bichos não entram Os predadores não Pararam de matar as galinhas Eu vou postar para vocês O conserto da cerca Dando uma ajeitada Para os bichos pararem de entrar Fiz uns ganchinhos E deu prova Vamos consertar A cerca Fiz uns ganchinhos de toco Marrei uns arames na ponta Está dando prova aqui Para os bichos não entrar Eu vou travar toda a cerca E aí não tem como eles entrar mais Do outro lado Eu já fiz Está tudo solto Aqui Os bichos estão entrando Aqui O lagarto O cachorro Até cobre Tem que fechar bem fechadinho Para eles não Não entrar mais Aí eu vou fazer com tudo A cerca aqui Beleza galera É um pouco da cerca Que o carneiro está fazendo No sítio aqui Dando uma consertada Mais para o meio da semana Eu vou postar Os pintinhos Que está para nascer Uns 80 pintinhos Aí Mostrar um pouco Das galinhas Aqui também Filma lá no meio Só um pouquinho Do cercado Que fez Mostra a cerca Lá Mostra para o lado De cá Também Aí o vídeo Vai ficando Por aqui Aí essa semana Eu já posto Os pintinhos Lá Que está nascendo Eu mostro para vocês Beleza galera Tchau Fui